Desde que o Snyder Cut foi lançado, vários outros diferentes diretores começaram a falar das interferências que o estúdio haviam feito em seus projetos. E um desses foi Dave D'Air. Então nesse vídeo vocês vão conhecer a história original completa do Esquadrão Suicida de 2016. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar com as diferenças técnicas do longa original com o corte do estúdio. A transsonora era completamente original, sendo apenas uma orquestra composta por Stephen Price. Nada de músicas pops no longa. O corte de Eyer tinha cerca de 2 horas e 23 minutos de duração. Diferente dos cortes teatral de 2 horas e 2 minutos e o corte estendido de 2 horas e 13 minutos. A direção era de um filme muito mais sério e sem piadas bobas. Mas e as posições de câmera eram ligeiramente diferentes. A edição do filme não incluía apresentações que tivemos no filme dos personagens. Muito menos efeitos coloridos e extravagantes dos dois cortes do longa. Além de trocar de lugar algumas cenas. O vilão do longa por trás de tudo faria a conexão direta com a Liga da Justiça de Zack Snyder. Só isso de spoiler que vou falar por agora. E o Coringa de Jardileto teria uma versão extremamente psicótica e sombria no personagem que foi completamente cortado pelo estúdio. Agora vamos para a história em si. A doutora June Moon desbrava as matas da Amazônia até uma caverna desconhecida, acompanhada do nativo Manuel. Onde ela encontraria os casulos de magia e íncubos. E o seu parceiro Manuel quebraria um dos casulos. Logo em seguida, o asilo Arkham. Sessões de terapia da doutora Harleen Quinzel com seu paciente, o Coringa. Diálogos explorando as memórias do palhaço com sessões de eletrochoque. E mais para frente, suas capangas o viriam resgatar. Onde temos o Sr. Coringa se vingando da doutora com uma sessão de eletrochoque. Mas que se provaria ineficaz, pois a loucura de Harley começaria a aflorar. E o Coringa apouparia a vida no fim e iria embora. Na boate de Gotham, o gangster Monster T visitaria o Coringa. E depois de elogiar Harley, o Coringa chama ela. Ao ser negada, o palhaço oferece duas opções. Matar Harley ou a saída mais fácil. E no fim, o Coringa força o gangster a escolher a saída mais fácil. E cancelar o próprio CPF. Nas ruas de Gotham, o Coringa arrasta Harley para o carro. E começa a dirigir com raiva, discutindo com ela. Ela o provoca e após atropelar alguns civis, o Batman aparece. Alguns tiros são trocados. O Coringa joga o carro no lago e escapa. Mas deixa Harley para o morcego. E temos uma menção à morte do Robin. Nos becos de Gotham, vemos o pistoleiro andando com sua filha pelas ruas. E eles são abordados pelo Batman. Lotham pede para não fazerem isso na frente de sua filha. E pensando nela, o pistoleiro apenas se rende. Pelo Reef. Harley passa por sua noite de torturas pelos guardas. E sendo extremamente violenta, é trancada em duas células dentro de uma outra. Temos cenas de diálogos extensos do pistoleiro e Harley com o guarda Gribbs. Uma cena de El Diablo vendo sua esposa nas chamas de suas mãos. E chegamos agora em Rick Flagg. Onde ele estaria investigando um culto. E após entrar em uma casa, encontraria June Moon na banheira com alguns policiais mortos por ela. Amanda entra em cena e a convence a ir com eles. Agora temos a sequência do restaurante. Amanda faz uma reunião com oficiais da Casa Branca. E discutem sobre a Força Tarefa X. Temos a sequência da captura de El Diablo e Slipknot. Sim, aquele que tem a cabeça explodida no início da missão. Pistoleiro realizando um de seus trabalhos. Tatana lutando no Japão e a morte de seu marido. Boomerang sendo capturado por Flash. Além de Rick Flagg em uma missão. Magia é a maleta que guarda seu coração. Algumas prisões de Harley e a sua dança completa com o Coringa. Agora na Casa Branca, a discussão da Força Tarefa X é posta à mesa aos oficiais e ao vice-presidente. E após Waller demonstrar controle sobre magia, incluindo alguns diálogos entre ela e os presentes, eles aceitam. No quarto do Coringa, vemos o Sr. C está no chão, em um quarto rodeado por armas. E com o corpo de uma mulher que falhou em se substituir como Harley. E vemos ele com saudade de exercer o poder sobre ela. Assim, um capanga fala ter informações sobre seu paradeiro. Temos a sequência de desenvolvimento do relacionamento de June Moon e Rick Flagg com vários encontros compilados. E mais para frente em Belrave, eles e Amanda Waller conversando sobre os prisioneiros e suas qualidades. O guarda Briggs no cassino sendo chamado para o interrogatório com o Coringa, que acabaria virando uma tortura psicológica. Temos a sequência de magia libertando o seu irmão no banheiro da extração de trem e uma rápida conversa dela com o Flagg. E em Belrave, vemos a força-tarefa sendo convocada e levada ao local para se equiparem. O Coringa e seus capangas invadem o laboratório e matam vários cientistas e guardas. E o palhaço tem alguns diálogos com o cientista-chefe. Está gostando do vídeo até agora? Então deixa um like para mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo desse canal. Voltando para o roteiro, temos vários diálogos cortados de Flagg com seus colegas soldados. E Flagg explica as regras para os vilões da missão. Eles partem e encontram o Katana no meio do caminho. Em Midway City, o helicóptero do esquadrão cai na cidade e assim começa a jornada do filme. Com vários cenários alternativos, diálogos cortados, planos contra Flagg e confrontos com os Minions de magia. Temos as cenas de magia transformando os soldados e civis em Minions. E Amanda Waller completamente alerta no difícil dela. Um flashback de Harley relembrando a sua discussão na rodovia com Coringa. E após Zão puxar o gatilho, ele toma a arma dela e lhe dá um tapa no rosto. Ele a manda embora, mas Harley entra no carro. Alguns diálogos de sua origem são discutidos e eles vão para Axis Chemicals. De volta à realidade, temos agora algumas sequências de batalhas no edifício do esquadrão. Salvando Flagg com cenas gravadas em 360 graus. E Diablo usando seus poderes pela primeira vez no filme. Mais um flashback mostraria para a gente cenas de Harley e Coringa na Axis Chemicals. Com diálogos cortados e por fim a transformação dela na escrava do Coringa. A cena terminaria e um flerte entre Harley e Pistoleiro seria interrompido por algumas explosões. Waller explicaria os poderes de magia para Flagg. E Pistoleiro conheceria a verdadeira Amanda Waller e o quão sinistra ela realmente era. Waller apaga os dados do governo, mata os funcionários e ela pede o helicóptero para ir embora. O Coringa ataca o grupo no terraço e resgatam Harley. As bombas entram em contagem regressiva e a qualquer momento elas explodiriam. De volta no helicóptero, Coringa briga com Harley e a empurra do veículo. Só para em seguida o mesmo explodir por um ataque do exército. Supostamente ele morre e Harley considera o fim de seu relacionamento. Waller consegue seu helicóptero e está indo embora. No banco da cidade, vemos o Coringa ressurgir da queda de seu helicóptero, com o lado esquerdo do rosto queimado, mas mostrando estar vivo. O helicóptero de Waller é atacado pelo irmão de magia, Incubus, e a missão do esquadrão continua. A sequência segue quase a mesma do corte do estúdio, até mais de receber o seu coração e transformar-se em uma figura dourada de 3 metros de altura. A cena do bar ainda se mantém, tendo os mesmos diálogos. O plano da mina terrestre com o crocodilo e os soldados, Katana falando com a espada, e um diálogo de Flag Lawton sobre magia. No roteiro inicial, magia seria uma emissária do lobo da estepe e estaria tentando trazê-lo para a terra. Mas devido que no roteiro da liga ele era o vilão, o roteiro final do filme acabou sendo alterado para um vilão aleatório. A cena de trânsito da equipe seria um pouco diferente para alguns deles. Mas terminaria da mesma forma. Um diálogo interessante entre o crocodilo e alguns dos soldados sobre sua origem, que é interrompida pelos minions atacando, Incubus lutaria com o esquadrão e Katana cortaria sua cabeça fora. E assim a espada absorveria sua alma. Enquanto isso, o feitiço de magia continuaria, com alguns minions agora realizando danças ritualísticas. O Coringa então chegaria na cena e começaria a discursar para a equipe, revelando seu acordo feito com a magia. A bruxa exigiria a espada de Katana e o Coringa obrigaria Harley a buscá-la, pois estava com o detonador de Waller. Em um rápido momento, Harley com a espada arrancaria o coração de magia e atordoaria a bruxa. Harley se libertaria do Coringa e ele aceitaria sem acreditar e indo embora. Magia controla Katana e Crocodilo e lutam com a equipe. E ao se libertá-lo, explodem o portal que o feitiço estava criando. Magia seria vencida e Junimun retornaria. Lloyd e Harley se beijariam e a missão estaria finalizada. Waller negociaria com eles e eles retornariam para Bell Rave. Belo Diablo ganharia uma célula comum e o Coringa invadiria a prisão decidindo matar Harley. E aí temos a cena final de Waller com Bruce Wayne e finalizamos o filme assim. Esse filme tem diferenças? Sim, várias. Mas a estrutura é praticamente a mesma, né? Mesmo que o Snyder Cut tenha sido o mesmo esquema, né? Roteiro igual, mas a versão do diretor sempre teria mais desenvolvimento de personagens e mudança de tom. Eu até achei interessante. Mas eu não pagaria para ver isso nos cinemas ainda não, tá? Então seria mesmo só no streaming que eu assistiria. Mas esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Muito obrigado a todo mundo que viu isso aqui até o final. Não esquece de se inscrever para você me motivar a trazer mais vídeos para o canal. Deixa o like para mostrar para o YouTube que você gosta do meu tipo de conteúdo. E se vocês quiserem mais histórias completas, por favor, dá uma olhadinha nos meus últimos vídeos que eu fiz esse tipo de conteúdo. Que era Liga da Justiça 2 e 3 do Snyder. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.